Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou mostrar para vocês a gente descarregando o caminhão que trouxe o cascalho para envelopar o poço astesiano que meu pai furou no quintal da casa dele. Ele furou o poço, aí tem que colocar um cano e tem que envelopar com o cascalho. Aí está a máquina, aí está o caminhão carregado de cascalho, a gente descarregou um pouco o cascalho para envelopar o poço astesiano. Aí está a caminhonete do Ivair, passear lá na fazenda, ir para a cidade comprar as coisas que precisa na casa. Aí é o matinho na frente da casa, o cerrado, um monte de lenha. Aí os matos da porta de casa. Aí está o caminhão, o cachorro olhando para a cama. Aí é muito bom a cidade, o cidadão, o cidadão, o cidadão, o cidadão, o cidadão, o cidadão. Aí esse caminhão está segurando a lona para o caminhão não pisar em cima, e a lona é para segurar o cascalho. O cascalho é fininho. Esse aqui é o capô, certo? Ele é bem fininho. Ele segue como filtro, em volta do cano, para que a areia, a terra, natural, não passe pelo cano perfurado. Você vai passar a água limpinha, isso faz a função do filtro, lá embaixo do poço. O cara coloca aquele cano azul, perfurado, perfuradinho, e coloca esse cascalho por fora, para que não entre areia, terra, sujeira. Olha só o que ele gosta. Olha só o que ele gosta aqui. Agora tá bom. Tá bom. Não consegue botar ela assim, cara? Não consegue botar ela assim. Do lado de seu pai, mais fria. Esta caminhonete que tá aparecendo em marrom é do ano 81. Uma S100, a gasolina. Ela bebe gasolina igual criança bebe noite. Mas tá o Ivael jogando... Deixa o duro pra baixo e o dono da máquina que furou o poço também. Aí o Ivael é de camisa manga longa. E esse outro aí, de camisa amarela, é o dono da máquina. Esse que tá embaixo aí, sou eu o primeiro pra enrolar. Vou arrarrar essa lona aí, pra não deixar o produto cair fora. Meu pai vai puxando com a enxada. E o cachorro em cima. Fazendo bagunça. A Meg. A Meg é arteira. Gosto muito de cansa. Aí a caminhonete também do Ivael, de passear. E pra cidade fazer as compras. Eu estou na enxada pichando o castalho. Lá eu estava de férias, mas só o nome de férias. Trabalhei todos os santos dias. Muito trabalho. Lá não acaba o serviço. Todo dia tem trabalho.